15 horas Givanildo Costa Comunicando Aceito os parentes difíceis na base da generosidade da compreensão na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa o parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual muitas vezes a criatura complicada que nos agrega a família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos em nossa própria alma não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casa de repouso a custa de dinheiro porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior nas provações e conflitos do lar terrestre quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado a mal-faxilha e parentesco isso é por mim grande problema mas uma pessoa muito está atenta aceito as mal-faxilhas e parentesco sobre a base de grande animação que compreendo e a certeza que as leis de Deus não liga a nós um aliança sem justa causa o problema parentesco é que não tem um texto por que o nosso espírito evoluou este examinado muito foi a criatura complicada que eu conheço a nossa família portas com si os signos de sofrer ou mal-perfectos que estão ali trovidos e desmãs e impacientes e reencarníveis não postulam as leis de familiares diferentes de vocês o conduto é a vida porque todos nós caracterizam por avanços ou malavanços que nós acumulamos e nos aproposemos não provo a partir de suas mal-facilas e aparentes para não necessariamente interligar em reposo do homem coste de mão toda a efetiva a partir vem e os procedimentos da nature que os sucessos que viram propensos para a maior vida em que provo e conflito da sorteira reino prescultiam nestas pagantes pelo sistema de pago parto pago e em churdoem faritem por grande parentes difíceis mensagem mediúnica enviada pelo espírito desencarnado André Luiz recebido pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier em português publicado no livro Sinal Verde em tradução para o esperanto feita pelo esperantista brasileiro Alain Kardec Costa mediúnica mensagem cedida de la cardigina espírito André Ludovico recebida de la brasileira mediúmo Francisco Cândido Xavier portugal língue publicita em la libro Verde Signalo e la portugal língue esperantilí me traduce gente la esperantista de Brasil Alain Kardec Costa está entrando no ar esperanto a língua da fraternidade produção do departamento de esperanto da rádio Rio de Janeiro apresentação Givanildo Costa Yes bonantá garvitinho que as escutas men aplauda nichinho e bon neg Yes multiplida aplaudo Minha caro amigo Pablo tu me faltas bon amigo la familia faltas bon Pablo es la tecnicista que no laburo escondido o Pablo é o nosso jovem que está trabalhando agora conosco pois é pois é pois é e a minha amiga a nossa amiga Sheila onde é que está Sheila Sheila que é telefone 3366 onde que vai 0 0 e a minha amiga Sheila no telefone 338000 que acende para você está chegando chegou está aí na casa de vocês esperando a língua do fraternidade esperando a língua do fraternidade estou aí estou vindo no automóvel do Fabiano a gás porque minha gasolina ficou na Avenida Brasil não paga gasolina fica difícil que coisa séria pois é pois é pois é mas olha que coisa maravilhosa presta atenção eu quero lembrar alguns dos nossos ouvintes quero lembrar quem quero mandar aquele abraço para Maria Isabel a Maria Isabel que é aluna do meu queridíssimo amigo Helder pois é para Maria Amélia esposa do meu amigo Helder quem mais para Cleusa para Joana para o João Carlos João Carlos aquele garoto que trabalha na cooperativa e quem mais ainda o meu amigo Almi grande abraço para esse menino todo esse pessoal da cooperativa e um abraço bem especial para os amigos da doce morada é uma instituição que cuida de crianças de pessoas de idade e olha que maravilha estou ensinando Esperanto à distância daqui a pouco falo para vocês essa novidade para todos vocês para todo mundo que nos escuta mas olha você não quer participar conosco a cada semana você é do facebook atenção você é do facebook você que está nos vendo em várias partes do mundo é o Esperanto no facebook ou seja Esperanto à língua da fraternidade no facebook da sua raiva do Rio de Janeiro a sua inissora da fraternidade presta atenção para você mandar para a gente olha só nós inauguramos um quadro participação do ouvinte tinha um ouvinte que participava conosco frequentemente meu amigo José Vicente que já desencarnou ele mandava cada coisa bonita os familiares dele ficavam maravilhados com o que ele dizia minha amiga Maria que já era mãe dele a irmã também e nós estamos mais uma vez voltando o quadro tínhamos parado com ele e estamos voltando com o quadro até para lembrar o nosso querido José Vicente que está no outro lado participando espiritualmente e certa vez ele disse assim somos inteligências em movimento potências cósmicas vestindo roupas carnais gostaram? gostou Pablo? que maravilha olha aí que esse garoto deve estar feliz da vida no outro lado com essa máxima somos inteligências em movimento potências cósmicas vestindo roupas carnais você do Facebook pode participar também é só mandar a sua participação em português aí Esperanto agora não esqueça que tem que botar no seu endereço o seu nome você não vai conseguir receber nada seu sabe como é que ficou isso em Esperanto? pois é gostaram? não ficou mais suave? pois é você pode mandar o seu pensamento é um pensamento simples em português em Esperanto ou só em Esperanto ou só em português pois é é para todo o Brasil não deixa de participar que é uma maravilha quero que você venha quero que o senhor eu quero que eu estou propondo que você venha participar conosco mas olha só vocês gostam vamos ver um pouquinho o nosso programa também tem graciosidade olha que interessante certa vez um jornal jornal muito conhecido do Rio de Janeiro publicou essa esse contato não é bem um termo mas esse diálogo das pessoas falando sobre determinado assunto olha só Gertudes falou para Odete eu consigo falar com pessoas de todo mundo Odete intrigada nossa que tipo de mediunidade é essa? Gertudes respondeu sorrindo nenhuma eu aprendi a falar em Esperanto gostaram? maravilha isso eu peguei lá do Sol Nascente para você você gostou? eu gostei muito quer que nós vamos seguir meu jovem Pablo? Esperanto em pequenas doses para os brasileiros iniciantes em Esperanto a preposição malgrau pede atenção malgrau significa apesar de exemplo malgrau la pluvo me voyates apesar da chuva eu viajei acontece que a expressão apesar de em português pode ser preposição ou conjunção como sempre a dificuldade está na nossa língua pátria como malgrau em Esperanto só tem a função de preposição ela não pode reger um verbo como acontece em português veja esta frase apesar de estudar muito ele não foi aprovado não se pode traduzir em Esperanto por malgrau li estudis multe por causa da presença do verbo estude eu devo dizer malgrau que petro estas honesta on acus slim apesar de Pedro ser honesto acusaram-no malgrau que mi estas mal rita mi estas honesta apesar de ser pobre sou honesto é por isso que o Esperanto é uma língua regular comunicando Givanildo Costa aprenderam um pouco mais com meu amigo Paulo Sérgio Viana pois é você aprende Esperanto em alguns minutos olha que maravilha não quer aprender Esperanto? então presta atenção aqui na Raio do Rio de Janeiro nós temos curso todo domingo 6 horas da manhã o Pedro diz assim mas Givanildo mas é de madrugada eu sei que está muito cedo domingo meu jovem quando se quer aprender alguma coisa não se preocupa com a hora você vai a hora que faz a você portanto aprenda a Liga Internacional aqui na sua rádio Rio de Janeiro eu esqueci não na verdade foi de propósito quero mandar um abraço para a nossa equipe pois é Fabiano não esqueci de você não não fica chorando não eu quando não cito o nome desse Givanildo não faça isso o pessoal lá em casa fica todo mundo chororô não é isso não é nada disso você mora no nosso coração você e toda a sua família o Fabiano para a Elaine para a Lídia para todo mundo abraço para minha amiga Julieta Dulce aquele abraço para o Renan olha é tanta gente olha é tanta gente haja abraço isso é bom né é uma língua da fraternidade só tem gente fraterna você está gostando muito eu estou gostando demais quer que nós temos aqui meu jovem técnico responda se você é capaz pois é pois é pois é que maravilha maravilha muito boa está chegando a minha amiga Juliana ela que divulga o Esperanto o Esperanto está cada vez mais na crista da onda maravilha pois é pois é ela que fala inglês já fala Esperanto Bonantago isso Bonantago garota e você vai aprender daqui a pouco isso é ótimo muito bom mas olha que interessante a semana passada nós fizemos uma pergunta e que fez tanta gente que acertou que eu tive que fazer sorteio no final quem ganhou foi a Clarice da Encheita aliás a Clarice o João Constâncio quem mais e mais outros companheiros daquela região estão sempre ganhando você pode fazer o mesmo é que maravilha não deixa de participar conosco aqui você tem voz e o meu amigo Sérgio está aqui presente também até as nossas participantes que é a Jurema que é a Luzinete que é a Márcia que é tanta gente olha é gente demais mas que coisa maravilhosa a semana passada a pergunta foi qual destas três palavras é destas três combinações é Esperanto se demos três opções e a correta foi a letra deixa eu procurar aqui com bastante cuidado pra não atrapalhar você que está prestando atenção no nosso programa que foi a letra C na verdade né e no sorteio que ganhou foi a Clarice de Encheita ela ganhou olha que maravilha hein pessoal ganhou um pequeno manual de gramática de Esperanto professor do nosso amigo Helder Lopes e também ganhou o livro do nosso queridíssimo de Jaume Santos foi maravilhoso muito bom os dois livros maravilhosos mesmo porque a pergunta pois é a seguinte presta atenção hein pessoal valendo valendo uma camisa de criança muito bonita que você vai gostar e também um chaveiro como olha só o símbolo do Esperanto que é a estrela de cinco pontas maravilha a pergunta olha só presta atenção hein qual dessas três combinações em Esperanto é de nomes próprios presta atenção hein qual destas três combinações em Esperanto é de nomes próprios será que é na opção A Antônio Banano Mango será que é na B Petro Carlo Josefo ou será que é na C Avino Cafo Traino hein pessoal presta atenção será que é na A com Antônio Banano Mango será que é na B Petro Carlo Josefo ou será que é na C Avino Cafo Traino vou dar uma pitada de colher de chá para vocês hein pessoal não pode ser a C porque Avino é a vó Cafo vou colaborar né é café Traino é trem já colaborei demais está na A ou na B valendo hein valendo uma camisa bonitona e um chaveiro meu jovem Pablo que é o tema a seguir meu jovem a música alô amigos aqui Fabiano Henrique para apresentar mais uma canção em esperanto inédita no rádio brasileiro abençoar mais uma canção em esperanto inédita no rádio brasileiro abençoar mais uma canção em esperanto inédita no rádio brasileiro Inscreva-se no N avoir oeste vem em Já em dia de ficar a música, é, olha só pessoal, Astro Júpiter, Astro Júpitero, cantado por um grupo de esperantistas de todo o mundo com o nome Esperanto. Vamos ouvir? E eu quero ouvir, vamos ouvir, que maravilha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rádio Rio de Janeiro Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Versão japonesa de O Livro dos Médiuns, feita a partir do esperanto. Professor carioca lança método de esperanto. Uma ajuda e tanto para quem digita em esperanto. Escritor grego lança livro em esperanto. Um giro para o movimento esperantista. Esperantistas criam ONG na Alemanha. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando o Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é. Olha, eu estou emocionado, hein? A gente me chamando de maestro. Você que está me vendo aí no Facebook. Olha só, daqui nós estamos, olha aqui para ver ele, hein? Regendo essa orquestra. A orquestra que chama-se Esperanto Língua da Fraternidade. Para você, pois é, porque o Esperanto está para você aqui na sua Rádio Rio de Janeiro. Na emissora da Fraternidade. Pois é, participa conosco. Quero que você diga urgentemente. Quero que você urgentemente se manifeste. Qual destas três combinações em esperanto é de nomes próprios? Nós somos de pessoas, né, pessoal? Será que é na opção A, Antono, Banano e Mango? Será que é na C, Avino, Cafo, Traino? Ou será que é na B, Petro, Carlo e Josefo? Hein, pessoal? Eu já disse que não é na C, porque Avino é avó. Avó não é nome próprio. Então está entre a A e a B. Valendo, hein? Valendo uma camisa infantil maravilhosa, hein? E um chaveiro com símbolo das cinco pontas do Esperanto. A língua universal. Ela, ele que, as cinco pontas que significam, que representam os cinco continentes. Que maravilha. Quer que eu não devo seguir, meu jovem técnico? Entrevista. Nós vamos direto para Minas Gerais. Maravilha, hein? Vamos para Belo Horizonte. É, Belo Horizonte. O movimento esperantista que cresce naquela região, que seja na capital, que seja no interior. Sabe quem é que eu vou falar? Amigo de muitos anos. É ele, que é genro do nosso credismo, José Passini. Aliás, a família Passini, toda a família, ou quase toda a família, é esperantista. A semana passada foi ele. Agora é o genro, que é o meu credíssimo amigo de muito tempo. O Vitor Leitão, que é casado com a sua esposa, que é esperantista também, filha do nosso queridíssimo, nosso queridíssimo José Passini. Bonantago, o vento do Leitão. Alô? Saluto, Jovão. Tu me fartas do ano, né, Mico? É, bom, né, Dan. E é esse que apresura o padre do convite, né, senhor? É, com mim. E é esse. O Vitor, que é funcionário público, analista de sistema, fala algumas línguas, ensina o esperanto. Que maravilha. E também é do movimento espírita. Mas, Vitor, que apresura o rave vinte tia em Niarari Programa. Que prazer ter você aqui no nosso programa. Vi que o tia é um parto apenas em Nia Esperanto Amovado. Você que sempre passiva do nosso movimento esperantista. Do senhor. Que apresura. Lhe parou os portugais, né, senhor? Vamos fazer um, vamos bater um papo em português. Porque nem todos estão aí muito ligados no esperanto. Claro, um dia todos. Será a língua de todos os povos. Segunda a língua de todos os povos. Mas, Vitor, que bom saber que você, portanto, continua nas atividades que a gente está falando de Belo Horizonte. Como é que você vê o esperanto atualmente no, de modo geral, né? No mundo moderno, você, cada dia que passa, sente que ele vai ganhando o terreno a despeito de tantas lutas? O esperanto é uma necessidade no mundo, né? Por causa dessa divisão de opiniões, desses antagonismos. A gente percebe que se as pessoas conversarem, né? Coisa que não tem feito muito. Elas vão perceber que todos desejam as mesmas coisas. E, no Brasil, a gente vê, né, esses problemas políticos e divergências de opiniões. Então, também, se o pessoal conseguir conversar, se o pessoal conseguir se entender, certamente vai ficar mais fácil de achar uma solução ótima para todo mundo. É, na verdade, a gente observa essa necessidade. Mas, Vitor, nós atingimos o momento dos nossos comerciais e, daqui a pouco, nós retomamos a nossa entrevista. Pois é, você está escutando o nosso grandíssimo amigo, lá de Belo Horizonte, o Vitor Leitão. Ele que é esperantista de muito tempo. Olha, espera um pouco mais. Vamos agora para os nossos comerciais? Claro, naturalmente. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobrelógia 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro. Rádio que toda a família pode ouvir. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você, que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clubedafraternidade.com.br. Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos Bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br. Divaldo Franco no Rio. Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no mês de abril, no Metropolitano, na Barra da Tijuca. Tema, depressão e suicídio, como o Espiritismo pode ajudar a combater. Adquira agora a sua credencial, que dá direito a um livro de Divaldo Franco, pelo site mape.org.br, Facebook MAP Oficial, nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas. E informações, Facebook MAP Oficial, e-mail contato arroba mape.org.br, telefones 3392-5600 ou 3392-5700, 3392-5600 ou 3392-5700. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos, na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Carnaval, obsessão fantasiada de felicidade. Entenda os segredos e mistérios do espírito imortal. Saiba mais sobre a vida depois da morte. E você, ficou feliz hoje? Em alguns ambientes, a alegria não tem comparecido. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. 15 horas e 31 minutos. Esperanto, a língua da fraternidade. Esperantistas criam ONG na Alemanha. Um oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. Foi lançada a edição japonesa de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. O trabalho de tradução foi iniciado há 30 anos pelos esperantistas de Jequi Maeda, adepto da religião Uomoto, com base na edição em Esperanto, publicada pela Federação Espírita Brasileira. O acordo de sessão de direitos de tradução e publicação foi celebrado em 10 de dezembro de 2014, na sede da FEB em Brasília. Pelas redes sociais, Maeda anunciou que a obra já pode ser encomendada em todas as livrarias do Japão. A editora Baraúna comercializa o livro Comentos Esperanto por Baza Curso, de autoria do professor Azuil Vasconcelos. Trata-se de um método elementar cujas lições distinguem-se por ser faladas integralmente na língua internacional neutra. Para atingir o objetivo, o escritor estimula a criatividade dos instrutores, que deverão, por exemplo, cantar, saltar, gesticular e mesmo gritar. A obra tem 205 páginas e pode ser encomendada diretamente ao editor no endereço www.editorabarauna.com.br Foi lançado o programa El Clavaro 1.2. Trata-se de layout de teclado para máquinas que funcionam com Windows 7, 8 e 10. O software foi desenvolvido pelo programador Washington Coutinho Corrêa Jr. Todo o processo de instalação é simples, bastando que o usuário baixe, descompacte e execute o arquivo. Para Windows 8 e 10, é necessário fazer uma pequena alteração nas configurações do painel de controle. O esperantista grego Costas Quiriacos publicou o livro Sur la Pachoe de Doctoro Esperanto la Posteúloi. Trata-se de uma espécie de galeria de esperantistas de destaque, contendo 1.042 nomes de 97 países apresentados em verbetes. Quiriacos pesquisou toda a história do movimento em prol da língua internacional neutra e coletou nomes que vão desde o pioneiro Antony Grabovski à jovem húngara Veronika Por. De acordo com a página da Associação Grega de Esperanto no Facebook, o escritor escolheu figuras que contribuem na construção fundamentada por Zamerhoff. O livro Sur la Pachoe de Doctoro Esperanto la Posteúloi surge 85 anos depois da primeira edição da Enciclopédia de Esperanto. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dur. Um giro pelo movimento esperantista. Foi lançado na internet um blog contendo histórias em quadrinhos humorísticas traduzidas para o Esperanto no endereço www.multidaridoi.blogspot.com O jornal O Sol Nascente publica mensalmente a coluna O Esperanto em Marcha. A Legião da Boa Vontade divulga em Esperanto suas atividades por meio do portal www.bonavolo.com O livro Salutam Samiriano de autoria de Aloysio Sartorato está à venda na livraria da Associação Universal de Esperanto. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto? Uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora 6132261298 Na internet www.esperanto.org.br Liga Brasileira de Esperanto Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Foi criada na Alemanha uma organização não governamental com nome em Esperanto. Trata-se da Bonveno, expressão que em português pode ser traduzida como boas-vindas. A instituição atua no auxílio a refugiados, bem como a perseguidos políticos, raciais ou religiosos. O objetivo social é realizado pela operação de instalações para acomodação e atendimento a esses grupos na cidade de Göttingen, Gotinga no português europeu, situada no noroeste alemão. A escolha da denominação na língua internacional neutra não foi ao acaso. A ONG é sediada na mesma região de Hesberg, a mundialmente conhecida como a Cidade do Esperanto. Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é, quer que você participe urgentemente. Diga, presta atenção, o pessoal está se enganando, hein? Presta, já dei uma dica. Não é a C, está entre a A ou a B. Qual destas três combinações, hein, Esperanto? É de nomes próprios, ou seja, o nome de pessoas. Será que na opção A, Antônio? Será que é na B, Antônio, Banano ou Mango? Será que é na B, Petro, Carlo e Iosefo? Nasceu, disse que não é. A Vino, Cafo, Traino. Vou até dizer a tradução. A Vino é a avó. Cafo é café, Traino é trem. Então entra A e a B. Tem muita gente passivando, hein? O meu amigo Pedro Luiz, do Valquere, dizendo, Givanildo, é a letra C. Estou na escuta. Será que você acertou, meu? Já não sei, não sei, não sei, não, hein? E a Edna da Vila, Vila que? Vila Valquere. Está dizendo que a letra B, ela sempre acerta, hein, pessoal? Grande amiga. Edna, aquele abraço. João Constâncio de Anciê, dizendo que a letra C. Será que ele tem razão? Marisa de Anciê, dizendo que a letra C. E também a Clarice de Anciê, dizendo que a letra C. E você? Não vai participar? Deixa para depois. Depois já passou. Olha, o prêmio está legal, hein? São dois prêmios. Uma camisa para a criança e também um chaveiro com a estrela do Esperanto, com cinco pontas, representando os cinco continentes. Será que é a camisa da C? Não sei, não. Você é que sabe. Vamos continuar com o nosso bate-papo em Esperanto, com o nosso queridíssimo, esse grande amigo, de quanto tempo que participa do movimento Esperantista Direto, lá de onde, pessoal? Claro, de Belo Horizonte. Mas, Vitor, meu jovem, começamos a nossa entrevista, mas não deu para a gente muito bem da sequência em função de alguma... Não estou muito audível o que você dizia daí para cá em função do telefone, mas melhorou um pouquinho. E quando, no início, ao fazer a pergunta, nós perguntávamos sobre a importância do Esperanto como um todo. E no mundo moderno, você, portanto, cada dia que passa, se convence de que o Esperanto é mais que uma necessidade do mundo moderno? Certamente, Givanildo. Desculpa. Pois é, as pessoas precisam, né? É, se entender, e o Givanildo, o Esperanto propicia isso. Essa conversa, esse encontro, é uma necessidade que a gente está vivendo cada vez mais, né? Última hora, mim. E uma curiosidade, eu estava ouvindo a rádio aqui, né? Quando eu estava no intervalo da nossa conversa, vocês acabaram de dar uma notícia de um grego, o Costas. Giliaco, sim mesmo. Que acabou de lançar um livro em Esperanto. Exato. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2010. Meu sogro entrou em contato com ele, nós viajamos para a Grécia, nossa família. Conversamos com o Costas lá e, poxa, é muito bom essa interação, você chegar num país, conseguir conversar com as pessoas do país, sem saber nada da língua do país. E esse contato, né? Isso é muito bom. E se a gente pudesse fazer isso no mundo inteiro, seria uma maravilha, né? Agora, o que você está falando é interessante, algo que me despertou muito nesse instante, que você falou Costas lá no Congresso Internacional, no país dele e tal, e depois você o vê lançando um livro no mundo inteiro. E uma coisa que eu acho interessante, Vitor, é que nós, esperantistas, em função dessa facilidade do contato, não nos ficamos naquela condição daqueles que falam algumas línguas e se o povo, se aquele país está na mídia, se considera como se o máximo, ou os máximos, é que a gente pode dizer isso. E você agora falando do Costas, uma pessoa natural que você conheceu, divulgando o seu livro, uma pessoa conhecidíssima lá no país dele, naturalmente. Ou seja, o Esperanto mostra aqui, nós somos pessoas comuns. não é porque eu sou escritor, não é porque eu sou o presidente, não é porque eu sou esse ou aquele que estou na mídia que sou melhor. Justamente, só o fato de você conseguir falar a mesma língua que ele, já te dá uma espécie de amizade. A gente se conheceu durante, a gente conversou, nós ficamos juntos durante algumas horas, umas três, quatro horas, nós fomos lá na sede da Associação Helênica, na sede da Associação Esperantista lá do país. Bom, e ficamos lá, conversamos com, tinha lá uma meia dúzia de pessoas, e foi aquele encontro assim, bom, como se já tivéssemos conhecido há vários anos. Foi um encontro familiar quase, foi muito gostoso isso. Exato, eu tenho um fato interessantíssimo, um amigo nosso, o José Barbosa, acho que o José Barbosa, entrou no movimento junto, ele agora, ele mora em Brasília, acho que foi ele, certa vez ele em contato com pessoas, no Congresso Internacional, conheceu uma senhora da Alemanha. E aí ela começou a contar as lutas que ela teve por ocasião da Segunda Guerra Mundial. E depois que passou aquele momento, disse, Manil, olha que coisa interessante, ela contando das suas dificuldades, contando das suas lutas, mostrando de que é uma pessoa como outra qualquer, com problemas normais como as outras também. Eu achei interessantíssimo, e aí você atestando isso com relação ao corte. Agora, você que está muito ligado ao computador, você acha, portanto, que o Esperanto, com o computador, muito tem sido beneficiado? Você acredita, portanto, que ele está dando um alavancamento grande de tal forma em que essa aldeia global está sendo uma realidade? Certamente, Ivanilto. Com a facilidade que a internet oferece, a gente consegue se comunicar muito mais fácil. Aqui, nós conversando também, eu estou te vendo aqui na tela do meu computador. Exato. essa facilidade do contato, poxa, e se a gente conseguir conversar com o pessoal no mundo inteiro? Certamente, a informática, a tecnologia, ajuda bastante. Agora, você é um companheiro jovem, entendeu? Sim, há algum tempo, jovem há algum tempo. mas, mas, ou mais, como, como, de modo geral, falar, é, em nossa pronúncia, terrônia, né, errada. Você está observando, portanto, que, a cada momento, por mais que encontramos, ou encontremos, barreiras aqui, ali, acolá, esse, como diz o Zamerhoff, em um dos seus poesias, essa barreira granítica, nós estamos gradativamente invadindo de tal forma que não tem mais, ou chegará um momento que não teremos mais esses impedimentos, como vemos, ainda nos dias atuais, que aos poucos estão caindo esses, esses muros. Sim, Giovanni, eu acredito nisso também, eu tenho fé que as coisas vão melhorar, a gente tem que trabalhar para isso, né, não só esperar, mas sim, eu creio que o mundo tende a essa evolução, a essa melhora, o Esperanto, né, é uma porta facilitadora, né, eu creio que o mundo tende a melhorar, sim, estamos rompendo essa desarmonia entre os povos, vamos, se Deus quiser, formar uma grande família mundial. Agora, você que por ser espírita, e aqui não estou falando, em função dessa ou daquela religião, mas em função de tudo aquilo que mostra a doutrina espírita, facilitando esse conhecimento cada vez, conhecimento cada vez mais do homem em si, ao ser divulgada, vai mostrar para todos a necessidade dessa união se fazer, não em função porque a religião manda, mas porque a lógica, porque o sentimento interior faz cada vez mais esse tipo de elo numa união profunda e não aquela em que se faz os gabinetes? sim, certamente, é para isso que estamos aqui, para evoluir, e essa evolução vem vem do amor, vem do encontro, creio que é a tendência, é o caminho que temos a seguir, que estamos seguindo um tanto mais lento algumas vezes, mas é a tendência sim. Você que é de família esperantista, esse contato com o Pacínio, com a sua esposa, com a Elisa, né? Elisa, isso. Eliso, Elisa, e a sua sogra também, amiga nossa também, como é que é esse contato de vocês de esperantista no dia a dia? Pois é, é muito bom, eu conheci inclusive a Elisa no congresso de Esperanto, no congresso de 2003, que fizemos aqui em Belo Horizonte, o Carlos, Carlos Leitão, meu irmão também era o presidente da SEM, na época, é esperantista também, e é muito bom, inclusive a gente às vezes, nós temos um filhinho agora, por enquanto usamos o Esperanto não para ser compreendidos, mas justamente para não sermos compreendidos, quando a gente quer falar do nosso filho, sem ele entender, a gente fala em Esperanto, porque ele pega tudo, né? temos que tomar cuidado. Como é que é o nome dele? Manuel. Manuel. você sabe que atualmente no movimento esperantista tem um cantor italiano, inclusive canta música brasileira, que o nome dele é Manuel, né? É. Na verdade, o nome dele é Manuel, né? É Manoeli, mais precisamente. e aí ele preferiu chamar, botar o nome de Manuel. 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 Rapaz, que prazer falar com você, você. Eu já digo igualmente. Você terá, tem mais alguma coisa para dizer para a gente, o movimento aí na tua região, como estão os contatos, como um todo, eu sei que nos próximos dias nós teremos um evento importantíssimo na sua região, acho que em Juiz de Fora especificamente. aproveita o momento e fale bastante. Isso. Pois é, estamos aguardando o pessoal lá. Queria aproveitar, mandar um abraço para o pessoal da CEM, Sociedade Esperantista de Minas Gerais, e agradecer a oportunidade desse encontro aqui. Quais são os dias que vai acontecer esse evento? Rapaz, me parece que é em março, mas eu não sei. é no final de março, acho que é 23, 24, quase no final de março, e que nós esperamos estar por aí também, tá bom? Ah, beleza. A gente se encontra então. Que prazer falar com você, um abraço para todos. O nosso Pacini, que foi entrevistado alguns dias atrás, assim como a tua, a entrevista tem causado grande impacto para as pessoas de modo geral, porque as pessoas não acham que ou não achavam que o Esperanto era isso. essa efetividade. Minha cara, que apresura o Parolo e convida, me esperas de novo, me reparou e convida em próxima instância, né, Carolo? Me dicas. É, me parou de novo, me parou de novo. Me dicas, David, diz ali oportuno, Carolo, dicas, dicas. Dicas. Até mais, Giovanni, abraço. E o mesmo para você. E nós estamos, entrevistamos nesse instante o nosso queridíssimo amigo, esse amigo de tanto tempo, Vitor Leitão. Você gostou? Eu gostei tanto que o que é que eu tenho para seguir, meu jovem técnico? Curiosidade Esperantista. Esperando. Amigos, aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Diversos estudos demonstraram que os alunos que aprenderam em primeiro lugar o Esperanto e posteriormente uma língua estrangeira atingiram ao final do mesmo tempo um domínio maior da segunda língua. É o efeito do chamado valor propedeutico do Esperanto. Assim, uma criança que fala somente um idioma e que aprende primeiramente o Esperanto pode assimilar com mais eficácia uma terceira língua. Para esse fato já atentava o polonês Antony Grabovski em artigo de 1908 publicado na revista Pola Esperantisto. Com exemplos práticos concretos, o autor demonstrou a que ponto o prévio aprendizado do Esperanto ajuda a aprender a língua francesa e o latim um fato surpreendente para a época. Desde os anos 20 realizaram-se experimentos nessa área em estudos documentados. O primeiro deles e talvez o mais notável efetuado entre 1925 e 1931 na Universidade de Colúmbia nos Estados Unidos concluiu que 20 horas de Esperanto deram um resultado mais avançado do que 100 horas de francês alemão italiano ou espanhol. Entre 1947 e 1951 foi realizada uma pesquisa em Sheffield na Inglaterra que atestou que crianças aprenderam com o Esperanto em seis meses o equivalente ao que aprenderam de francês em quatro ou cinco anos. Além disso, após alguns meses adquire-se com o Esperanto melhores resultados no aprendizado de outras línguas. Diversas outras pesquisas foram realizadas mundo afora com resultados semelhantes. Nenhuma outra língua natural ou artificial obteve o mesmo aproveitamento. E você? O que está esperando para incentivar seus filhos ou netos a aprender Esperanto? Não perca tempo! Mais tarde eles irão lhe agradecer. E por hoje é só! Eu vou ficando por aqui prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desrevido! Curiosidade Esperantista Esperanto! Pois é! Com um amigo cantado pelo coral de Bangu amigo nós estamos quase nos despedindo. Com esse coral maravilhoso ao fundo nós queremos agradecer a participação de tanta gente. Olha só! A Edna do Valqueiro dizendo que a letra é B a Eliane dizendo que a letra é C a Deise olha só aí o pessoal do Facebook a Deise Andrade do Rio de Janeiro dizendo que está dizendo Bonantago a Silvia Dantas mandando aquele Bonantago o Adilson Ramos meu amigo Adilson Ramos lá de Rezende mandando aquele abraço também o que mais? O Alexandre Ramos lá da família do meu filho dizendo assim pois é pai você está dirigindo como se fosse um maestro você dirige mal em pai o que é isso? Não disse não na verdade não está elogiando muito obrigado pessoal todos vocês estão participando conosco a Edna também Rodrigo do Facebook dizendo que a letra é B olha que coisa interessante e mais ainda pessoal deixa eu ver quem mais participou está participando também o Pedro Luiz o João Constâncio a Marice todos eles dizendo que a letra é C na verdade a correta resposta é a letra B claro só podia ser a B naturalmente é claro porque são nomes próprios são Pedro Carlos e José Pedro Carlos e José vou mexer pra lá vou mexer pra cá vou ver pra quem saiu pra quem saiu pessoal vou mexer deixa eu dar uma mexida mais uma vez aqui se escondeu apareceu pra Eliane de São Cristóvão e Eliane se ganhou maravilha por isso vamos embora vamos nessa estou no carro do meu amigo Pablo diz é vindo dá com diz a rádio Rio de Janeiro apresentou esperanto a língua da fraternidade rádio Rio de Janeiro 15 horas e 55 minutos rádio Rio